A organização do Bloco Merilu tem se esforçado para manter viva a tradição de um dos blocos mais tradicionais da cidade. Segundo a Luciana, presidente do Bloco Merilu, é necessário 8 mil reais para garantir o desfile nesta sexta-feira. O bloco tem mais de 30 anos e promete arrastar diversos novelimenses para a folia. O patrocínio de amigos, da comunidade, de algumas empresas e recursos próprios mesmo, com a barraca funcionando também. Vendendo cerveja, tirar gosto para a gente conseguir colocar a banda na rua sexta-feira. Eles podem entrar em contato pelo meu telefone, que é o 987-625513. Podem vir à barraca para comprar os abadás, que é um preço de 25 reais. E também nós fizemos uma caixinha com a campanha de ajuda a pagar a banda. Então, quem quiser, pode vir à barraquinha e nos ajudar. Neste ano, o trajeto do bloco foi alterado. O desfile vai terminar próximo à Praça Coronel Aristides, em frente ao Banco do Bradesco. E o Merilu ainda vem acompanhado por outro bloco carnavalesco da cidade. Esse ano, o atraso do fórum vai descer com a gente, veio para somar esse ano. A partir de sexta-feira, nós vamos começar a concentração a partir das 19 horas. Esperamos todos aqui para a gente descer e fazer um carnaval alegre, feliz e um carnaval de paz.